Música Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Hoje nós vamos a mais uma liberação de robô trader grátis Robô que você usa na Binary e na Deriv através do meu site TraderBotsClub Hoje é o robô Citrus número 72, alguns vão pegar a referência aí Ele trabalha com dígitos over under, aquele acima abaixo, com soros Eu vou passar já o tutorial sobre ele, mas caso você tenha chegado aqui no meu canal pela primeira vez Eu sou Cristiano, aqui eu passo estratégias manuais, passo dicas, passo técnicas, libero robôs gratuitos Caso você goste desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui no meu canal Já se inscreve aí, deixa aquele like e liga as notificações para não perder nenhum vídeo Vamos então pessoal, a primeira parte desse vídeo eu falo sobre a minha plataforma, como ela funciona Na segunda parte vem o tutorial e no final do vídeo eu passo algumas dicas para iniciantes, beleza? Então vamos começar Primeiro de tudo galera, primeiro link da descrição tem o meu site TraderBotsClub Assim que você clica nele, você vem para esse meu site 100% seguro, é uma plataforma onde eu libero robôs e scripts totalmente grátis Para você utilizar em corretoras como a Binary, Deriv e Qoption Tem também scripts para robôs para forex, para você usar na IC Markets, FBS Você vai clicar em cadastrar-se, coloca seu nome, seu melhor e-mail, coloca uma senha e clique em confirmar Assim que você clica em confirmar pessoal, você já vai ter acesso imediato a minha área de membros Aqui você tem as formas de entrar em contato comigo, grupos de WhatsApp e grupo no Discord Pessoal, caso você não tenha Discord, clica aqui e crie o seu Discord hoje Entra aqui no meu servidor, aqui o pessoal comenta sobre Binary, troca robô, fala sobre estratégia Acabei de criar esse servidor aqui, vamos crescer logo ele aí Para quem é aluno, tem o grupo VIP, onde a gente fica falando sobre o conteúdo mais especializado aqui do meu canal Do meu conteúdo avançado, então não deixe de entrar no grupo do Discord, tá? Aqui eu tenho também alguns links importantes Tenho também o meu aplicativo grátis para celular Onde você vai utilizar todos esses robôs que eu já liberei através do seu mobile Não precisa ter computador, não precisa ter notebook Pelo celular você consegue, daqui a pouco eu já mostro como que funciona Tem aqui planilha de gerenciamento Tem aqui os cursos grátis que você pode dar uma olhadinha depois E os robôs eu libero aqui no menu galera Vem aqui ó, menu superior, robôs grátis, bots, binary, derive Aqui você vai ter robôs apenas dessas corretoras, tá? Cada retângulo desse é um robô diferente E cada robô possui um vídeo tutorial Eu vou lá na página 6 E vou clicar nesse último aqui ó Bot, binary, derive, citrus Clica em ver detalhes Vai ter um vídeo tutorial sobre esse robô Que vai ser substituído por esse que eu estou fazendo agora Você clica aqui para utilizar o robô E você será direcionado para essa minha plataforma aqui Chegou aqui galera Aqui no canto superior esquerdo tem todos os robôs que eu já liberei no meu canal Você pode escolher qualquer um deles e utilizar tanto na sua conta virtual Quanto na sua conta real Como nós vamos utilizar hoje o bot citrus que é o 72 Você clica nele, ele vai carregar aqui na sua página Vou dar um stop nele aqui para a gente dar uma geral nele agora, beleza? Pessoal, uma coisa que eu já peço para vocês fazerem aí Alguns estão esquecendo Tem uma planilha de gerenciamento que eu libero gratuitamente Clica aqui ó Gerenciamento Você vai ter acesso a essa calculadora de Martingale E também meses do ano para você colocar seus ganhos e perdas dos seus day trades, tá bom? Então essa aqui eu vou usar hoje só para vocês darem uma olhadinha como que funciona Aqui galera, como que o bot vai trabalhar? Ele vai trabalhar no índice de volatilidade 10, tá? O normal Ele vai operar com dígitos over-under Ou seja, independente da volatilidade que você operar, gente Você estará sempre operando com probabilidade Aqui ele não trabalha com tendência É dígito, então você não precisa seguir a análise gráfica, tá? Ele vai trabalhar só com over Ou seja, ele vai pegar o último dígito de um contrato e sempre comprar acima desse último dígito Aqui você não vai mudar absolutamente nada, pessoal Você só vai colocar três informações diferentes Ele vai trabalhar com um tick Aqui tem as abas dele ó Para você abrir caso você goste de configuração ó Quando você expande você vai ver que ele trabalha com análise de probabilidade De quantas vezes o dígito saiu, qual a porcentagem Tudo certinho aqui, tá vendo ó Tem uma configuração bem burocrática aí Para você estar estudando, caso você goste Mas ele é bem simples de se colocar para funcionar O que eu vou fazer? Vou dar um play aqui ó Você vai colocar o que primeiro? Qual a sua expectativa de lucro em dólares? Qual que é a sua meta? Vou deixar aqui 100 dólares Mas como já está chegando 100 dólares ali Vou colocar 500 aqui Vou colocar 500 dólares Vou colocar aqui qual o máximo de perdas seguidas aceitas Pessoal, considerem o martingale a dobra básica de banca vezes 2, tá? Porque ele faz operações mais específicas Primeiro ele vai entrar sempre acima de 1 Quando ele perde ele vai entrar acima de 5 Então você vai fazer o seu martingale Vai fazer o seu gerenciamento Baseado numa dobra básica E eu vou mostrar para vocês aqui Vou colocar para fazer aí 10 perdas seguidas no máximo, tá? Como eu vou fazer a dobra básica Se você vem na sua calculadora de martingale Coloca 1 dólar aqui Aqui você vai colocar fator de martingale 2 A porcentagem você não vai alterar Por quê? Porque você vai ficar O bot automaticamente Ele sai de uma porcentagem de 23% de lucro E depois já vai para uma porcentagem de 90% Porque ele vai ficar sempre se alterando ali Então você não precisa colocar a porcentagem desse robô Aí você vai pegar aqui Se eu começo com 1 dólar E eu quero ter uma exposição de 128 dólares Eu vou colocar 8 perdas seguidas no máximo, tá? Aí ao invés de você colocar aqui 10 Você coloca 8 Se você começar com 0.35, por exemplo Quer ver, ó? Se eu começar com 0.35 E eu tenho uma banca aí de 100 dólares Quero me expor até 89 Você vai colocar 9 entradas no máximo de perda, tá? E assim por diante Sempre mantém essa média de uma dobra Pelo menos básica de banca, tá? Então eu vou colocar 10 aqui E aqui qual o valor da sua entrada inicial Vou colocar 1 dólar E vou colocar para rodar Pessoal, ele vai fazer o quê? A primeira entrada, gente Ele vai estar sempre entrando over 1 Toda vez que o último dígito do contrato Ficar acima de 1 Você vai ganhar Por isso que a assertividade dele é muito alta Você vê aqui, ó Tem 80 wins e 33 loss Então sempre na primeira entradinha Ele vai fazer over 1 Caso você acerte a primeira entrada Ele faz soros até a terceira entrada Aí depois ele volta de novo para 1 dólar Volta para a sua stake inicial Vamos mostrar aqui como que ele está funcionando, ó Aqui ele perdeu, tá, gente? Aí quando ele volta Quando ele vai fazer o martingale Vai ser sempre over 5 Porque ele vai fazer, ele vai se arriscar mais no mercado, tá? Para pegar um gale menor Se você faz um martingale em cima de over 1 Pessoal, o seu martingale teria que ser vezes 7 ou 8 Só para você conseguir recuperar sua perda passada Então esse robô vai fazer over 1 Quando acerta Ele vai continuar no over 1 Até a terceira mão de soros, tá vendo? Acertou a 1 aqui Entrou com 1 e 23 Entrou com 1 e 56 Aí depois ele volta de novo para a sua stake inicial Agora ele vai sair Só quando bater over 5, tá vendo? Bateu aqui o último dígito 6 Ele pegou uma win Esse 8 e 16 Recuperou todo esse seu prejuízo passado Então ele vai estar sempre fazendo esse equilíbrio aí Saiu over 1 Faz três mãos de soros Volta para a stake inicial Tomou loss Ele vai fazer over 5 Até sair com uma win Ou você bater o seu stop loss, tá? Aqui ele está trabalhando aí, ó Tá vendo? Entra com 1 Pega o 23 Entra com 1 e 23 Pega 0 e 28 Soma no 1 e 23 E entra com 1 e 5 e 6 E assim ele vai fazendo a operação dele Não se preocupem aí Não fiquem assustados com essa assertividade Porque aqui você tem duas chances de perda E oito de ganho, né? Por isso que ele dá até esse retorno de 23% Na sua primeira stake Vamos aguardar ele tomar mais um loss aí Que vocês vão ver que ele vai começar a entrar over 5, tá? Até o momento aqui, ó Vou tomar um loss agora Ó, tomou um loss, certo? Agora ele vai entrar over 5 E vai tomar um loss novamente Porque saiu 2 no final Agora vamos ver quanto que vai sair Tem que sair over 5 Saiu 2? Loss de novo Tenham, pessoal, essa consciência, tá? Tenham essa ciência que você só Vai sair com uma win Fiz pegar um over 5, tá? Aqui sai o 7 Ele vai pegar o win Vai cobrir todo o seu loss anterior E beleza, tá bom? Então é um bote bem simples Mas é um bote, digamos aí Bem trabalhado Porque você vai trabalhar com uma alta assertividade no início Caso você perca Ele vai se arriscar um pouco mais no mercado Pra você não precisar fazer um gain ou alto E ainda assim Recuperar o seu loss anterior, tá bom? Então, galera, tá pronto aí já pra vocês começarem a utilizar Caso você não tenha o computador Pega o seu Android aí agora Vai lá na Play Store Puxa o aplicativo Bots Binary Derive Trader Coloca lá Robôs Traders Vai aparecer o meu aplicativo grátis pra você instalar Instalou, pessoal? Vai aparecer exatamente como vai aparecer aqui pra mim, ó Eu tenho esse aplicativo aqui que estimula o Android Aqui tem as opções, tá? Os botões Você vai clicar Plataforma de Robôs Traders Grátis E você será direcionado para essa minha plataforma Ao clicar na TBC Aqui você faz o seu login Tudo certinho E você vai estar utilizando os mesmos robôs Que eu estou utilizando aqui agora, tá? Você vai ver Vai carregar aqui Você vai escolher na lista de bots O que você vai utilizar Se quiser usar o Citrus aqui, ó Vem aqui Vai lá embaixo Lá no 72, ó Beleza Escolhe ele E começa a utilizar Claro, não se esqueça de fazer o seu login, tá? Aí você decide Vai usar na conta virtual Vai usar na conta real Vai ficar a seu critério Uma coisa que eu sempre aviso, galera Caso você... Opa, deixa eu fechar aqui Caso você goste do robô Queira avaliar Eu tenho um espaço aqui Para vocês avaliarem os bots, pessoal Vem aqui, ó Avalio os robôs Traders Grátis Vem aqui Escolhe o robô Opa, deixa eu logar aqui Que fez a... Eu desloguei sem querer Aqui Ficou um tempo sem entrar Deixa eu fazer meu... Meu login Aqui Beleza Colocar a minha senha Aplicativo também totalmente seguro, tá? Pessoal Só para você conseguir acessar A sua conta Opa, deixa eu colocar aqui Eu errei o meu e-mail É o outro e-mail que eu tenho aqui Pera aí Ficando Aqui ConsultorVendas Arroba Gmail.com Beleza Vou entrar agora Beleza Já acessei Vem aqui, ó Avaliar os bots Traders Grátis Aqui vai aparecer a lista de robôs Que eu já liberei E vocês conseguem fazer aí Avaliações É bom para vocês trocarem informações entre si Por exemplo, ó O último bot que eu liberei Foi o bot Pânico Ele tem, ó Está com a nota máxima E seis avaliações Aí você vai entrar aqui nas avaliações E você vai conseguir ler Quer ver? Deixa eu pegar aqui as avaliações dele, ó Aqui vai ter, ó Um Marconi deu cinco estrelas Outro falou muito bom O multiplicador é bom Porque é apenas de recuperação Aí você vai vendo aqui as avaliações E vai utilizando também, tá bom? Então, galera Esse é o robô que eu libero hoje E uma coisa que eu sempre deixo claro também Galera, tem muito guru Essa é uma dica muito boa para iniciantes Tem muito guru na internet hoje Vendendo o robô para você Utilizando conta virtual Eu faço essa liberação Na minha conta virtual É uma conta demonstrativa Quando eu abro um contrato, gente Aparece esse número de referência aqui Tá vendo, ó O final dele é número oito Toda vez que você abre um contratinho Em conta virtual Ele vai gerar um número crescente Sempre com o número oito no final A galera tem vendido robôs aí Operando em conta demo Que não está colocando o próprio dinheiro em risco Te enganando para te vender uma coisa Que nem mesmo a pessoa utiliza Nem mesmo o vendedor utiliza aquilo Se você trabalha em conta real, gente É que nem está o meu bot sniper aqui, ó Tá vendo, ó Ele está com quarenta e sete wins e sete loss E o final do número de referência desse contrato É um Por quê? Aqui eu estou trabalhando sim na minha conta real O que eu ganho e o que eu perco aqui Influencia sim no meu bolso O que eu ganhar nesse robô Eu consigo sacar para a minha conta bancária Quer ver? Deixa eu colocar uma segurança menor Só para vocês verem aqui Que ele vai abrir o contrato certinho E vai pegar uma win aí Ou um loss, né Aqui abrindo referência zero um Aqui você vai ver, ó Referência final zero oito Tá vendo o oito aqui, ó Só vê o último dígito Se a pessoa te vender alguma coisa, gente Pede para mandar vídeo, tá Se a pessoa começar a esconder Esse D de referência aqui em cima Essa coluna aqui Já desconfiem, tá Hoje em dia para você Tá vendo, ó Pessoal, abriu um contrato aqui Número um no final Porque eu estou em conta real Se alguém quiser te vender robô, gente Já fala assim Manda um vídeo para mim Operando na sua conta real Falando Falando e apontando o dedo ainda Para você ter certeza Que a pessoa está sim Operando em conta real, tá Porque até mesmo Uma imagem Um print A pessoa consegue Fakear Consegue mudar os dados Então Fiquem espertos aí Que tem muito malandrão Aí muito picareta Passando um golpe Então se você quer comprar Bot que esteja na conta real Peça um vídeo Não fique só pedindo Imagem mais estática, tá Então é isso aí, galera Espero que as informações Tenham sido agregadoras Espero aí que você também Goste desse robô liberado O Citrus Tem uma referência aí Para quem pegar E trabalhem aí Com moderação Testem primeiro Na conta virtual Para depois passar Para uma real, tá, gente E caso vocês queiram entrar Nesse mercado De uma forma mais aprofundada De uma forma mais séria Vem aqui na minha própria Trader Bots Club Trader Consistente Aqui é o meu conteúdo avançado Onde você vai aprender Não apenas robôs Você vai aprender sim Estratégias manuais Do início ao avançado Passando por indicadores Passando por robôs traders Aqui sim eu pego na sua mão Para fazer você Atravessar a rua, tá E eu tenho também Os meus bots premium Um deles principalmente É o Sniper Que eu uso praticamente Todos os dias E o método ABR Que é onde eu deixo aí Mais de 100 robôs Operando para mim 24 horas por dia, tá O valor do curso É R$ 797 O acesso é vitalício Apenas a plataforma do ABR Que possui aí Planos de assinatura Para quem é aluno, tá bom? Então é isso aí, galera Qualquer dúvida que vocês tiverem Só deixar aí nos comentários É... Deixem aí Seguem no Instagram também Que lá eu estou respondendo O pessoal por inbox também Está muito prático Qualquer dúvida aí Deixa aí Eu vou responder a todos Beleza? Grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau